Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Bem, óbvio que chefes são feitos para serem mais difíceis que os inimigos comuns de um determinado tipo de jogo, né? Mas existem aqueles chefes ali que eles passam no limite nível de dificuldade. Ainda mais em um jogo que ele é considerado com nível de dificuldade fácil ou normal. E do nada aparece e brota aquele chefe que faz você ter mil pesadelos e dormir com esse chefe na cabeça, mano. É, vamos falar aqui de chefes que são bem difíceis em jogos fáceis. E quando eu digo jogos fáceis, eu quero dizer jogos que não são conhecidos por ter uma dificuldade elevada, beleza? Não estou falando que é aquele jogo infantil que ele te dá a mão e você passa de olhos fechados. Estou falando de jogos ali que um jogador casual pega e pessoas qualquer que nem estão muito acostumadas com jogos zeram o jogo. E lembrando que eu vou considerar a dificuldade normal de jogos que tiverem seletores de dificuldade aqui, beleza? Então vamos falar desses chefes aqui. Chefes que são difíceis que te faz passar mal em jogos que não são tão difíceis assim. Então, sem mais enrolation, like, se inscreve aí e vamos para o vídeo. Tá bom, a gente tem o jogo Undertale aqui que é um jogo incrível, legal, divertido e muito bem produzido, cara. E o jogo não é de tanto difícil, embora ele tenha um momento ou outro que seja um pouco dificinho, é um jogo de boas. Chuchu, beleza, de você conseguir jogar e zerar. Exceto quando você vai para a rota genocida dele. Para quem não conhece o Undertale, ele tem rotas, né? Que é a rota neutra, a rota pacifista e a genocida. A pacifista você passa sem matar uma única pessoa do jogo. Mas a genocida, você tem que matar cada pessoa possível, todo chefe, toda pessoa que você encontra e é possível ter uma luta, devem ser mortas. E aí você começa a repensar a sua vida quando você chega no Sam's, velho. Que cá entre nós é o pesadelo e um dos chefes mais difíceis dos jogos. Mesmo o Undertale não sendo um jogo extremamente difícil, esse chefe aqui brilha no seu nível de dificuldade, cara. O Undertale tem um combate meio diferenciado que você simplesmente tem que tomar cuidado com o seu coração não ser acertado por nada que seja branco na tela. Mas é meio difícil quando você está lidando com esse esqueleto chamado Sam's. Porque simplesmente são umas coisas bem rápidas passando e que você precisa ter um pouco de reflexo para poder não tomar dano. E olha, quando você toma dano isso aqui realmente machuca, você perde bastante vida. Então o que faz o Sam ser realmente difícil é que sim, os projetos ou os objetos que vêm em direção a você para te dar dano são até bem chatinhos de serem desviados. E requer um pouquinho de atenção ou até um pouco mais de um reflexo mais aguçado para conseguir derrotar esse desgramado. Então ele se torna o verdadeiro pesadelo do Undertale sendo considerado para mim o chefe mais difícil do jogo. E um dos chefes mais difíceis aí já feitos dos jogos, cara. Que chama a sua atenção aí com essa rota dele muito louca. Mike Tyson Punch Out. É, o Punch Out é um jogo do Nintendinho. Então talvez se você for pegar e você não é acostumado com jogos antigos, você até ache o Mike Tyson Punch Out um pouco elevado no nível de dificuldade. Mas o fato é que para um jogo do NES ele não é um jogo com uma dificuldade tão elevada. Ele na verdade é um jogo tranquilo de se passar. Ele meio que lembra até uma dança. Porque você tem que lembrar ali os movimentos e atacar os lotadores que você vai passando e enfrentando, cara. Então não é muito difícil não. Você pega os movimentos e você passa. Então o jogo é até bem tranquilo. Mas o grande pesadelo está no próprio Mike Tyson, velho. Que é onde muitos deixaram de zerar esse jogo. Chegaram até ele e falaram, é? Tá de boa, mano. Já passei por tudo aqui. Deixa esse cara pra lá. Porque o Mike Tyson é realmente um pé no saco. E ele é muito, mas muito difícil. Sério mesmo. É seu desgramado. Você não vai ficar com essa cara não depois de lutar com esse cara. Bem, pra você derrotar o Mike Tyson, se é que alguns conseguiram derrotar, você tem que ter uma série de coisinhas estratégicas pra conseguir matá-lo. Então você que vai depender muito dos tipos de soco e onde você vai socar ele. E o detalhe é que o problema é que se você não tomar cuidado, ele tem um golpe que te mata com um soco só. Te mata não, né? Te dá um nocaute. Te dá um socão já e você já toma um nocaute bonito ali, tendo que passar por tudo de novo. Então, esse one hit desse chefe, junto a um monte de estratégia louca que você tem que fazer e muita prática pra derrotar, torna ele um dos chefes mais difíceis dos videojogos. Mas que o jogo dele em si não é de tão difícil assim. Se é algo de aprender mais padrões. E o Mike Tyson não. Mesmo que você aprenda os padrões, você morre. É difícil. Bem, até agora aqui eu falei de jogos que são fáceis no nível, sim, normal. Mas a gente tem o Ni No Kuni 2, que é realmente um jogo bem fácil. Tanto que as reclamações lá chegaram nos ouvidos da Bandai e eles até lançaram depois um patch, se eu não me engano, que ajustou um pouquinho mais, deixando o jogo levemente mais difícil. Eu, quando isso aconteceu, já tinha zerado o jogo há um tempo já. Mas que sim, o jogo era bem fácil. Dá pra você zerar ele, cara, bem tranquilão. Acho que o único mais ou menos perrengue, assim, foi o chefe final. Mas ainda assim, né? É um jogo que acho que qualquer um pega ali, zera tranquilo, você não precisa nem upar tanto. É um jogo de RPG, você não precisa ficar grindando, nem nada. Vai de boa. Mas as coisas mudam um pouquinho no número dos chefes opcionais desse jogo. Que aí, mano? Eu acho que eles pegaram toda a dificuldade do jogo e decidiram jogar aqui uma boa pitada nesse chefe chamado Storm. Que é um dragão. Tem nele monster que você encontra. Esse bicho aí, ele é level 69. E tipo, a maioria dos monstros no Nino Kune 2, se você for, sei lá, eu acho que 5 levels a menos, tu consegue lidar com eles de boa. Não o Storm. O Storm, se você tiver ainda um pouco mais no nível acima dele, e você não tomar o cuidado, vai ser o suficiente pra você deixar alguém da sua equipe morrer com quase, ou com um golpe mesmo. Porque ele é bem difícil. Eles tem uns golpes bem chatos em área, principalmente, que atingem a sua equipe toda. E aí, se você não tomar cuidado, não tiver alguns revives, vão morrer. E vão morrer igual papel caindo em água, mano. Porque é complicado. Esse daí é um grande desafio do jogo, cara. Só que ele é um monstro opcional. Mas ainda assim, é um chefe bem difícil. E um jogo que é realmente bem facinho de se zerar. Nino Kune 2. Bem, Pokémon. O Pokémon não é um jogo difícil de se zerar, velho. Eu zerei o jogo quando era muito pequeno. Então, é um jogo tranquilo. Você só tem que ter um pouco de paciência pra evoluir seus Pokémons, certo? É, mas quando você chega numa chefezinha, numa líder de ginásio chamada Whitney, do Pokémon Gold e do Pokémon Silver, as coisas ficam um pouquinho mais hardcore. Simplesmente porque ela é bem difícil de ser derrotada. Ela não é impossível, mas é com certeza uma das mais difíceis experiências que você vai ter no Pokémon Gold. Ainda mais porque ela é um inimigo inicial. Tipo, bem no começo do jogo, praticamente, que você enfrenta ela. E aí, se você não tem nenhum Pokémon lutador, então é aí que você chora, meu amigo. É sério. Ela tem só dois Pokémons, mas tudo fica em conta por causa do Mewtank, essa vaca desgramada dessa menina. E aquele golpe dela, o Rollout, que dá muito dano. Sério, além dela ter uma base de HP um pouco alta, esse golpe machuca e acaba derrubando muito dos seus Pokémons, velho. Fazendo você passar um estorvo gigante, tendo que upar um pouquinho mais pra conseguir derrotá-la. Então, eu acho que ela é o grande desafio ali do Pokémon, além da Elite Four que você enfrenta, né? Então, ela é bem hardcore e justamente por causa desse Mewtank dela, que tem uns golpes que dão muito dano e acabam derrubando muito dos seus Pokémons e te ferrando total, velho. Ender Dragon Minecraft. Muitos jogam o Minecraft aí com algo mais casual, né? Construir as suas coisas, fazer a sua fazenda, matar alguns villagers brincando, enfim. Mas o jogo dizem, né? Que o jogo se zerou quando você chega no Ender Dragon. E o Ender Dragon é realmente um grande desafio ali no Minecraft, porque ele é um chefe. Até mesmo no normal, ele se torna difícil. Primeiro que ele tem cristais que ficam restaurando a vida desse desgramado. Então, além dele te dar um dano e ter uma vida muito alta, você tem que tomar cuidado pra poder destruir esses cristais primeiro pra conseguir derrotá-lo. Senão, não vai adiantar nada. E o segundo é que ele muito pouco pousa, ele vai muito pouco pra baixo, o que se torna muito complicado de você dar hit nele com espadas, por exemplo. Então, o que resta mais ou menos é você ter um bom arco e flecha e uma boa mira, porque o arco e flecha do Minecraft não é um tiro de uma arma, né? Ele é um lançamento oblíquo, ele é curvo. Então, não é muito fácil se acertar, ainda mais se você não tem tanta experiência em usar um arco nesse jogo. E aí, esse chefe aí, juntando esse conjunto todo, se torna um chefe bem difícil do Minecraft. É o chefe mais difícil do Minecraft. Fora as preparações que você tem que fazer pra enfrentá-lo, que não são poucas. Encantamentos, itens e tudo, pra poder conseguir chegar nesse chefe aí e conseguir lidar com ele de uma forma mais tranquila. Mas se você ainda for lá, chegado, despreparado, sem arco e flecha, meu amigo, ah, só chora. E por último aqui nós temos o Ares do God of War. Bem, o God of War no modo normal é um jogo até tranquilo. Qualquer um pega e zera. É de boa. Mas o Ares, ele é um desafio à parte pra mim. E eu acho ele muito mais difícil que o Zeus lá do God of War 2, sinceramente. Esse chefe, ele meio que tem três fases, né? A primeira fase que você enfrenta ele, a segunda que você tem que proteger a sua esposa, que ali começa a ficar um pouco mais difícil também, que vem muita cópia de Kratos Kagebush no Jutsu, aí em cima de você. Mas pra mim, o real desafio é a última parte, porque você simplesmente não pode levar dano desse cara, ou quase não levar dano. Porque vocês têm meio que uma barra de HP compartilhada, cara. Então, tipo assim, se o Ares dá dano em você, a sua vida diminui, mas a dele sobe. E se você dá dano nele, a sua vida sobe e a dele diminui. Então eles meio que ficam compartilhados. Tipo, se você apanhar mais do que bater, você vai perder, sem dúvidas. Porque ele vai encher a vida. E dá raiva. Porque às vezes, tipo, você tá quase derrotando ele, e às vezes ele faz meio que uma reviravolta. Você dá algo mole, você fica nervoso. E ele te bate ali, e a vida dele volta a encher tudo, cara. É complicado. E por isso que eu acho ele o chefe mais difícil que eu enfrentei no God of War, mesmo ainda estando no modo normal. O que não é nada mole, cara. Ele é bem chatinho de se enfrentar. E bem, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece. Deixa o seu like. Comenta aqui também o chefe que você acha muito difícil em um jogo que você não ache tão difícil assim. Eu gostaria de saber, beleza? Deixe aqui nos comentários. Um grande abraço. Um beijão pra vocês. Fui!